Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deixa isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui em um cenário completamente diferente, inclusive, eu tô gravando a câmera aqui e olha o que tem atrás de mim, aliás, atrás de vocês, né, atrás da câmera. Olha essa vista, gente, olha esse lugar, olha essa piscininha que eu vou entrar logo menos, ai, que delícia! Pra quem não está entendendo, eu cheguei em Santa Catarina, cheguei no sul, onde os meus pais têm casa, vim passar Natal, vim passar Ano Novo com eles, inclusive, eu acabei de chegar, eu tô ainda de look de aeroporto. E, o que que eu decidi fazer? Eu prometi pros meus pais que esse ano eu não iria gravar nenhum vídeo aqui, que eu já ia vir com todos os meus vídeos programados, pra curtir com eles, né, minhas pequenas férias, curtindo do ladinho dos meus pais, curtindo nesse lugar maravilhoso, pra poder aproveitar eles 100%, ficar menos no celular, sem câmera na mão, sabe? Tipo, aquele momentinho bem família, bem Natal, que é o momento pra isso, e aí eu prometi pra eles que eu já ia chegar aqui com todos os vídeos gravados. Mas, na realidade, eu deixei um vídeo pra gravar aqui com eles, porém, eu só não avisei eles. Ou seja, isso é uma trollagem, 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 tchikidu, tchikidu, tchikidu. Ai, eu amo trollagem, vocês podem perceber, né? Que, assim, tem muita trollagem nesse canal, mas é também porque vocês pedem muita trollagem. Não me xinguem que tem muita trollagem, porque é vocês que pedem muita trollagem, tá? Então, galera, pra contextualizar vocês, o que está acontecendo? Eu acabei de encontrar os meus pais, eu vim pro Sul pra um evento das minhas melhores amigas, de Natal, de Ano Novo, lá, lá, lá. Eu sou muito dessas datas, eu sou muito apegada a essas datas da realidade, sabe? Tipo assim, final de ano, ainda mais esse ano que foi super complicado, encontrar as pessoas que a gente ama e tal. E eu fiz de tudo pra estar com as minhas amigas. E aí, falei pro meu pai que eu tava muito triste, porque esse ano foi um ano difícil e tererã. E nisso, eu já programei essa trollagem, eu já comecei a me mostrar super triste. No momento em que o meu pai me encontrou, ele já falou, o que que aconteceu? Que tu tá com uma cara de abatida. E eu... É, pai, eu não tô bem. Mas eu não contei o porquê. Por quê que eu não contei o porquê? Por quê? Eu vou fazer essa trollagem. Que eu vou falar pros meus pais que eu e João terminamos. O João não está aqui, ele está passando o Natal com os pais dele no Rio de Janeiro. E ele vem pra cá passar o final de ano. Só que os meus pais não vão saber dessa questão, eu vou falar que ele cancelou a passagem. Porque a gente terminou. Eu não estou usando nem aliança, nem nada, pra realmente, assim, ser verdadeira essa trollagem. Porque vocês sabem que de trollagem eu entendo. Então eu já cheguei aqui sem aliança, sem nada. E eu vou trollar os meus papais de que eu terminei o meu namoro e eu estou muito triste, muito chateada. Mas isso é uma trollagem, porque eu e o João estamos maravilhosamente bem, ok? Então antes de tudo, já deixa seu like, se inscreve neste canal maravilhoso. E comentem quais os vídeos que vocês querem ver no ano que vem. Porque o resto já está tudo gravado. Porque agora eu vou aproveitar minhas férias, depois desse vídeo. Só um detalhe que eu vou posicionar a câmera e eu quis mostrar pra vocês um detalhe. Olha esse banheiro. Ele é um banheiro que simplesmente é de vidro. Ele não tem porta. Quer dizer, ele tem porta. Só que a porta é de vidro. Ou seja, ele basicamente não serve pra nada. E aí tu tá aqui na cama, enxergando ali a pessoa fazendo suas necessidades. Mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Porque se tu estiver fazendo suas necessidades, você tá o quê? Enxergando essa vista maravilhosa. Eu achei o máximo. Mas no caso é o quarto dos meus pais. Esse não é o meu. Por isso que eu vim aqui. Porque aí eu já vou chamar minha mãe pra vir aqui. E o lugar pra posicionar a câmera é muito melhor. Então eu vou posicionar aqui, ó. Que tem várias estátuas e várias coisas e várias caixas. Eu já vou colocar ele aqui. Acho que é aí. Talvez esteja um pouco torto. Mas vocês sabem que não é trollagem. Tem que colocar todas as coisas assim em cima. Talolá, talolá e talolá. Gente, eu acabei de mandar mensagem pra minha mãe. Pedindo pra ela vir aqui no quarto dela. Que eu não tô bem. Então agora vai começar o drama. E a atriz. Dois mil anos depois. Oi filha. Mãe. Vou contar uma coisa pra vocês. O que? Que eles vão terminar. Hum. Sério? Eu percebi que tu tava sem aliança. Só que eu não quis falar nada. Acho que é melhor eu chamar o pai, né? Conta pra ele. Acho que é melhor também. O pai e o Manu, será? É porque eu não queria falar pro tio, pros primos, pra todo mundo, sabe? Mas é que todo mundo vai achar estranho que ele não vai vir hoje no dia 27. Todo mundo vai achar muito estranho, porque a gente tava fazendo a maior propaganda, né? Então. Pior que foi muito ruim, sabe? Hum. Tipo, ainda bem que eu tô aqui com vocês. Porque se eu tivesse sozinha em casa eu ia estar muito mal. E foi o que aconteceu? Ah. A gente acabou brigando numa gravação. A gente nunca brigou, né? Aí a gente acabou brigando numa gravação. E aí os dois começaram a falar um monte de coisa um pro outro. E aí eu falei que eu não queria mais. Só que eu não sei se eu tô certa do que eu... Eu vou chamar o pai e o Manu. Vou contar pra eles também. Pai! Manu! Venham aqui! Tem certeza o que você tá fazendo, filha? Não tenho certeza. Sentem aqui que eu tenho que falar com vocês. Ai, já vem pepino pelas caras. Para, dona croca! Porque eu não queria falar pro tio, pra tia, pra todos os primos. Mas eu e o João a gente terminou. E aí não vai vir mais. Eu não sei se eu posso como eu conto. E daí eu tô com medo. Porque as pessoas com certeza vão começar a perceber que a gente não tá mais junto. Que a gente não comenta mais em nada um no outro. Ah, mas o que aconteceu? A gente tava... Na realidade a gente nunca brigou, né? Aí... A gente tava gravando um vídeo. E aí a gente brigou durante o vídeo. E... E aí eu saí de lá e falei que terminou. Mas você não estaria vindo pra cá agora, afinal? Sim, com a passagem comprada, né? Já tinha comprado a passagem? Já? E tipo, eu tô agradecendo por estar aqui com vocês. Porque senão eu estaria muito mal em casa, sabe? Porque tipo, a gente tava o tempo inteiro juntos. E tipo, eu terminei com ele, ele não me procurou, ele não falou nada. Não... E tipo, se ele não me procurar, a gente não vai voltar. E desde então ele não me procurou, faz cinco dias já. E aí... É isso. Sim, mas só vem falar agora pra gente. Sim, porque eu queria contar pessoalmente pra vocês. Eu acho que não tem problema. Eu tava triste nos últimos dias. Né? E eu percebi que ela tava sem aliança também. Só que não falei nada. Eu esperei ela falando. Ah, não tá nem com aliança, né? Não. E daí o problema... Eu tô aqui. E daí eu não queria chorar com vocês. Eu não queria ficar mal com vocês. Eu não queria demonstrar que eu tô mal, mas aqui... Mas eu acho que tu não tem que tá mal. Tu não tem que tá mal agora. Agora tu tá em companhia da família. Tu tá em companhia... Nós estamos aqui contigo. Que nem tu disse. Se você estivesse sozinha em São Paulo, teria sido muito pior. Agora sim, você tá aqui com nós. Pra fazer o que nós temos que te apoiar. Se é uma decisão que vocês tomaram e que tá legal, que não vai atrapalhar... Eu não queria terminar. Mas agora, nesse momento, Carol, deixa passar esse período de férias aqui agora. Deixa passar esses dias. Depois, depois, vocês conversam de novo. Vê o que vocês tomam posição em conjunto. Tu não tem que tá agora triste. Tu tá com a gente. Mas como é? Tu sempre disse que o mais importante pra ti era a família. Família, família. Então, tu tá com a família. Eu agradecendo por estar aqui. Porque se eu não tivesse aqui, eu já tava muito triste. Não. Hoje é tarde, a gente vai lá pro mar. A gente vai brincar. Vai andar stand-up. E vamos superar isso aqui. Lógico. Coisas do coração não supera, assim, andando de stand-up. Mas... Mas pensa, o lado bom é que aquele super presente que vocês tinham comprado pra ele, agora vai ficar pra mim, né? Ah, o casalinho. Eu amo vocês. Eu também te amo, minha. Nós também te amamos, filha. Tu tem que saber, o João é um cara muito bacana. O João é um cara bacana, coisa assim. E vocês vão voltar a conversar, vocês vão voltar a conversar, vai dar tudo certo. Vai estar... Vai... O que é pra ser, será. Isso mesmo. O que é pra ti, vai ser. O que é teu, é teu. E o que é meu, são vocês. Então tá bom. Te amo. Amo vocês. Amo vocês. E amo como vocês são trouxinhas desse canal. Amo vocês. Amo vocês. Pode acabar a tua felicidade, que eu e o João ainda estamos juntos. Meu ciumentinho. Eu sei, ele já tava assim, ah, que beleza, eu vou ter minha filha toda pra mim, o João não vai vir, eu vou ter 24 horas comigo. Brincadeira. Mentira, eu adoro o João. É muito legal. Todo mundo gosta do João. Mas ele vai vir. Ele vai vir. Mas ele vai vir. Mas infelizmente ele vai vir. E eu só tirei a aliança. Eu só tirei a aliança. Pra dizer a verdade, eu não sei nem onde eu coloquei a aliança, mas enfim, tá tudo certo. Tá tudo bem. João, seja bem-vindo, venha pra cá. Se a gente tá aqui esperando, vem de volta. Vem de volta. Venha, venha João. Enfim, mais uma trollagem realizada com sucesso. Eu prometi pra vocês que eu não ia gravar vídeo, né, esse final de ano. Mas eu não resisti a uma trollagenzinha, porque não dá pra resistir. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag trollado, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, amo muito vocês, tchau.